Já de volta do nosso comercial, eu fico muito feliz em saber que você está do outro lado acompanhando tudo que nós passamos por aqui. Nós vamos conversar então com o Michel, Michel Augusto da Silva, ele que é técnico de atividades esportivas, e ele vem trazer aí as novidades, né? Mamães, papais, quando chegam as férias, os pais falam assim, meu Deus, tá chegando as férias, o que nós vamos fazer com as crianças, né? Os pais trabalham fora e as crianças ficarem em casa, ou deixa com a vizinha no tempo de férias, ou com a avó, com a tia, mas tem solução. Aliás, SESC sempre traz a solução. Tudo bem contigo? Boa noite, Michel. Boa noite, Tamires. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? Tô bem, graças a Deus, e muito bom estar aqui com você novamente. Eu fico muito feliz. Tudo certo com o esporte? Tudo certinho. Você que é bem ligado ao esporte do SESC. Esse ano tá maravilhoso, tá sensacional. Imagino, né? Porque depois da pandemia, eu acho que é agora que estão retomando as atividades esportivas do SESC. Não só do SESC, mas como nós estamos aqui falando do SESC, mas graças a Deus, todo mundo retomando, né? Sim, sim, muito bom. Então vamos falar brincando nas férias. SESC, como que funciona? Tem que fazer inscrição? A mamãe tem que pagar? Que hora será? Tá? Então vamos falar de tudo. A comanda de férias, ela é... já tem o título, né? A comanda de férias mais divertida do Paraná, né? Que é o SESC. Exato. Então, o nosso brincando nas férias, né? Que é o nome da nossa comanda de férias, tá aí com as inscrições abertas. Já começa na semana que vem, então a partir de segunda-feira. São duas semanas, tá? É da semana do dia 4 ao dia 8 e a semana seguinte, né? Até o dia 15. Então, pra inscrever a criança, basta ir até o SESC. Ah, tem que ir lá? Tem que ir até o SESC. São... é... pessoalmente, daí no caso, tá? Sim, sim. É porque geralmente, todo esse tempo, esses anos, esses meses, sempre foi, né? Sim. Pra vocês entenderem, foi via internet, né? E também é muito importante estar indo pessoalmente, né? Que agora a gente tá com a política de proteção de dados, né? Então a pessoa tem que ir, né? Pra tá assinando, então isso é muito importante, que ela vai tá dando autorização pra que nós tenhamos os dados, né? Isso é uma política nova. Ai, verdade. E a gente pode garantir a seguridade dos dados, então isso é muito importante. Então as inscrições começam? Já começaram. Já começou? Já começaram, isso. A colônia já começa segunda-feira? Segunda-feira. Segunda-feira já começa, né? As crianças já vão ter as atividades, vão tá brincando, né? Mas já é férias, Michel? É, as férias começam na semana que vem. Começa, se eu não me engano, no município dia 6, né? Mas a gente já começa de segunda porque a gente é sempre a semana fechada. Ah, entendi. E também tem algumas escolas particulares que talvez já vão estar de férias a partir dessa semana, então... Verdade. Semana que vem já podem tá aproveitando também. A inscrição, mamãe paga quanto? Sim. Nós temos dois valores, né? Que é o nosso público do trabalhador do comércio, né? O dependente, quem trabalha no comércio tem sempre o desconto com o SESC, né? 60 reais. 60 reais. 60 reais. Por aluno. Por aluno, exatamente. Você tem três alunos, então é 60 por aluno. Exato. Três filhos, no caso, que vai pra colônia, né? Exatamente. As idades, né? De 4 a 12 anos, tá? E o valor é 60 reais pra quem trabalha no comércio e 100 reais daí, semanal... Para quem não é... Vamos falar assim pra vocês entenderem. Não é associado lá do SESC. Isso, basicamente. Não é sócio. Não é sócio. Se você não é sócio, paga 100. Se é sócio, paga 60. Exato. Lembrando também que, assim, tem o lanche incluso. Ah, tem o lanche? A criança vai ficar a tarde toda lá e com o lanche. De que horas a que horas, Michel? É da 1h30 até as 5h30. São 4 horas de atividades diárias. E aonde que é feito tudo isso? A gente tem diversos espaços lá, né, Tamiris? Vocês trancam a rua? Não, não. Não tem necessidade. Não precisa. A gente utiliza todos os espaços que a gente tem. A gente utiliza a quadra coberta, a quadra de futebol sintético. Exato. Salão social. Olha, o SESC todo a gente utiliza. Cada brincadeira, cada atividade num local diferente, de acordo com a especificidade da brincadeira, né? E o tema, dessa vez, né, é realmente a fantasia, né? O mundo imaginário de fantasia. Ai, que bacana. Isso é muito bom para as crianças. O SESC já há muitos anos que faz isso, né, Michel? Sim, sim, já são décadas. E os pais gostam disso? Gostam dessa recriação para os filhos no SESC? De que forma que as crianças vêem tudo isso? Elas gostam? Elas gostam, se divertem muito e... Bagunça, né? Tem que extravasar a energia, né? E é o local correto, né? Inclusive, estava chegando aqui e um pai já me perguntou. Vai ter colônia? Já está aberta as inscrições, né? Ai, que bom! É assim. E a gente sempre procura também buscar estar melhorando a cada edição. Então, termina a edição, a gente liga para os pais perguntando como é que foi, né? Se tem alguma sugestão, algo ali a levantar para a gente, né? E, geralmente, é só elogio, né? Na última edição mesmo, agora do começo do ano, só elogio. Não teve nada, nem sugestão para melhorar, não teve, né? Porque é uma... As férias, mas bem educativa. Exatamente. Sempre estão aprendendo algo diferente. Sempre. Claro, com a recriação do SESC. Exato. E os monitores, né? Que são contratados ali para a recriação, né? Eles estão ali capacitados para atender da melhor maneira possível. E é o que eu digo para eles, né? Olha, aqui dentro vocês vão atender as crianças e tem que atender como se fosse sua. A criança tem que chegar em casa e ela tem que falar para o pai que se divertiu muito, tá? E tem que pedir para voltar no outro dia. Viu? Olha a responsabilidade. Exatamente. Exatamente. Isso é bom demais. Bom, as inscrições presencial, gente, tá? No SESC. Então, fala de novo para a gente mudar de assunto daí. Certo. A respeito. As inscrições já estão abertas. A comuna de férias vai ser do dia 4 ao dia 15, de segunda a sexta, da 1h30 a 5h30 da tarde. Valores. Para quem trabalha no comércio, R$60. Quem não trabalha, R$100. Lanche incluso, tá? E a temática desse ano é o mundo de fantasia e diversão. A roupa? Roupas... Fica bem à vontade. Olha, fiquem realmente à vontade. Se for frio, bem acasalhadinho. Se está quentinho, coloca uma bermudinha bem confortável, camiseta. Perfeito. Para que possam brincar bastante, né? Isso. E que a roupa não fica segurando. Perfeito. Então, vamos lá. Edital de bolsas gratuitas para inglês e educação infantil. Perfeito. Bem, o SESC sempre está proporcionando atividades gratuitas, né? Também. Além das outras. E o edital do inglês mesmo, né? É um que está aberto. O inglês, o SESC, tem uma qualidade sensacional, né? E o material já é incluso. E dessa vez, é pago. Normalmente é pago. Tem vagas pagas também. Mas o edital que está aberto é gratuita, tá? A inscrição é gratuita e já vem com o material. Inclusive, o material aí que pagaria muito caro e vai estar sendo fornecido, tá? Olha que bom. Exatamente. Então, esse edital está aberto até essa sexta-feira. Até dia 1º. Até dia 1º, gente. Presta atenção, hein? Já essa semana. A partir de 11 anos, né? Fala sempre de 11 anos a 120 aí à vontade. Beleza. Vovô, vovó, tá aberto para vocês também. Tem que fazer o teste de nivelamento ali, né? Para saber também qual turma que vai enquadrar, tá? Então, isso é muito importante. Então, a partir de 11 anos. A partir de 11 anos. Então, qualquer idade que estiver a fim de fazer, agora tem que ser do comércio, não? Como é que funciona, Michel? Nesse caso, é independente. Não precisa ser do comércio. É independente. É quem tiver vontade de fazer. Isso. Porém, é importante o quê? Que se enquadre no PCG, né? Que é, a gente chama o programa de gratuidade. Ou seja, é importante que a renda familiar seja de até 3 salários mínimos. Ah, é um curso gratuito. Gratuito. Olha só, gente, que bênção. Que bom isso. Então, aproveite, gente. Vamos repetir então, porque depois eu vou mudar de assunto de novo. É como que vai funcionar esse edital de bolsas gratuitas para inglês e também para educação infantil, né? Perfeito. Então, por inglês e educação infantil estão abertos. Esse edital está aberto até sexta-feira. Então, basta ligar no Sesc, né? Ou ir até lá. A pessoa vai ter mais informações ali de como proceder certinho. A gente informa. E a partir de 11 anos para o inglês, tá? Já para a educação infantil é um pouquinho diferente, né? A gente tem ali abertas, tem vagas ali disponíveis para praticamente todas as turmas. Então, nós atendemos lá crianças de 3, 4 e 5 anos. E tem vagas para todas as idades. Os pequenininhos. Exatamente. E aí tem a questão dos horários, né? Algumas são à tarde, outras são de manhã. Então, assim, você tem filho ali de 3, 4 e 5 anos, tem interesse em inscrever na escola de educação infantil do Sesc? Dá uma ligadinha, pergunta quais são as turmas, quais são os horários. E também a educação infantil é fora de série também. Imagina, deve ser um barato ver esses pequenininhos lá, né? Reunidos e... Quando a gente vê eles passando pelo corredor, alguém, nossa, tão educadinhos, tão pequenininhos, é a coisa mais linda do mundo, né? Dá vontade de pegar e ficar brincando, né? Eu gosto muito disso também. Então, já está aberto a inscrição, então preste atenção para você não perder a oportunidade de você se engajar com tudo isso, né? Que o Sesc está oferecendo para vocês. Concurso Sesc de Ilustrações entre Caminhos do Paraná. Maravilha! Esse é um concurso a nível estadual, tá? E olha só, o Sesc buscando a cultura e também o turismo numa só. Funciona da seguinte forma, tá? O Entre Caminhos, ele vem para valorizar o nosso turismo, né? Todo o Paraná e destacando os pontos turísticos de cada cidade, né? De cada região. Então, o concurso insiste em fazer uma ilustração, tá? Uma ilustração de um ponto turístico. Olha só que bacana. E tem várias categorias ali dentro do... Tem para pessoas de mais idade, menos idade, enfim. Mas todos podem fazer. O importante é deixar claro isso. Para todos os públicos, não precisa ser... Do comércio. Do comércio ou não, independente. É quem estiver com vontade de fazer, que se encaixa. Exatamente. Exatamente. Então, basta fazer uma ilustração de um ponto turístico da sua região, da cidade, né? E tá enviando, levando esse desenho pra gente. Essa ilustração. Que bacana. Então, se mora em Curitiba, se mora aqui em Alto Pequiri, se mora em Casa Branca, se mora em Perobal. Exatamente. Então, é nível de Paraná. É nível no Paraná todo, independente, tá? E é uma oportunidade. Vamos mostrar os pontos turísticos da região, por exemplo. Ah, eu moro numa cidade que tem, sei lá, um ponto turístico lindo aqui, mas ninguém conhece. Talvez você fazendo uma ilustração dessa, a tua ilustração vá a conhecimento de todo o estado. Sim, e falar sobre esse ponto turístico, né? Deixar bem explicadinho como é que é, essas pessoas visitam ou não, se chamam atenção ou não, essas coisas todas. Agora, fez tudo isso, como que é enviado, pra onde que vai, né? Qual o destino disso tudo? Bem, são enviados ali pro Sesc, entrega pra gente no Sesc mesmo, tá? Faz a inscrição lá no Sesc, leva o desenho, leva a ilustração e aí os desenhos, as ilustrações que a gente receber, a gente vai estar enviando pra Curitiba. Vai ter uma comissão que vai estar selecionando. Que vai julgando. É, e tem todo o contexto, né? A comissão julgadora. Tem, tem. E vai separar por categorias, né? Por categorias, né? Dependendo da idade de quem mandou ali. E vai selecionar ali os destaques pra ser posteriormente expostos, né? Os selecionados. E detalhe, dependendo, a pessoa pode ganhar uma viagem pra Caiobá. Hum, com acompanhante? Ou é sozinho? Essa, acho que ele não vai saber responder. Essa é uma boa, essa eu vou ter que dar uma conferida. Mas, enfim, é a pessoa, então, que ganhar, você vai pra Caiobá. Já pensou? Passar uns dias em Caiobá, é lindo, maravilhoso. Exatamente. E valorizando o ponto turístico, né? Exatamente. E também torcer que seja pra vai a época de verão. Né, Michel? Sim, sim. Ah, mas Caiobá tá sempre, o tempo é sempre bom, né? É sempre bom, é muito gostoso. Vamos pensar assim. O importante é ganhar o concurso e você viajar e passar aí, né, momentos bem agradáveis e descontraídos e, com certeza, é um ponto turístico. Depois você vai falar do ponto turístico, né? Aonde você foi, que sempre é bem agradável mesmo, né? Tem filho, faz, faz o adulto, se é, sei lá... Não importa a idade. Não importa, não importa. A família toda pode fazer, de repente, um dentro da família pode ser que seja selecionado na sua categoria, isso é ótimo. Agora, o nosso endereço, pra eles mandarem via e-mail, ou tem que ser presencial? Tem que levar lá. Tem que fazer a inscrição, mas pode mandar via e-mail também. Faz a inscrição, mas a inscrição é presencial. Presencial. Daí, ele vai fazer tudo na minha cidade, tem uma ponte que é linda assim e tal, né? Que é um lugar que as pessoas gostam de vir pra fazer as fotos, pra filmar, as mulheres para desfilar, né? Pra fazer um book lindo. Então, tem tudo isso. É um ponto turístico. Daí, ela pode enviar por e-mail ou é melhor ela levar também? Pode enviar por e-mail, né? Pode enviar por e-mail. Só que tem uma fichinha pra preencher. A ficha é presencial. Então, se puder, de repente, entregar pessoalmente também... Ah, eu também acho. É mais fácil. É bom isso. É mais prático. E quem não conhece o Sesc, passa a conhecer, que é um lugar lindo e maravilhoso também. Né? Sensacional. Que o Sesc fica pertinho do Senac. Então, são lindos lá. Agora, as pessoas pra participar. Eu quero participar. É simplesmente participar ou ela tem algum custo? Ela vai pagar uma taxinha pra participar? Não tem custo. É gratuito. É gratuito. Comprir gratuito, exatamente. Olha que bacana. Quantas coisas boas. Eu sempre falo que o Sesc tem pra oferecer pra gente, né? Sempre tem uma novidade. Sempre com novidades. E sempre que tem novidades, o Sesc vem no programa da Tamir e passa pra vocês. Assim, vocês ficam bem informados e ficarão sabendo o que fazer para passar momentos agradáveis e até mesmo pra dar uma exercitada na memória, né? E no corpo também. No corpo também. Temos uma academia, temos pilates, tem tudo lá. E uma academia muito linda. Eu sempre falo. Quando foi montada aquela academia, eu fui lá e mostrei tudo. E detalhe, hoje ela tá com muito mais coisas, viu? É. Tem mais equipamentos, tem novidades, tem aulas novas. Agora, a academia é pra quem é do comércio. Não, independente. Todos. Independente. Todos os serviços do Sesc são para todos. É para todos. São para todos. O único detalhe é que quem é do comércio sempre tem um desconto maior. Só isso. Só isso. A diferença é isso. Só isso. Se é do comércio, você... Agora, daí... Tá, eu sou do comércio. E daí? Eu chego lá e falo assim, eu sou do comércio. Eu trabalho assim, assim. E daí? A empresa que a pessoa trabalha... Eu tenho que ter uma carteirinha, eu tenho que provar como que é. Na verdade, quando faz o cadastro, o cadastro é válido por dois anos. Esse que é o bacana. Esse é legal. É tempo, hein? É muito tempo. E outra, não precisa... Ah, eu trabalhava no comércio até ano passado. Né? Eu tô trabalhando em outra área agora. Outra empresa, né? Em indústria. Enfim, não tô mais no comércio. Mas eu trabalhei até ano passado. Tem dois anos de carência depois que a pessoa sai do comércio. Por exemplo, ah, tava trabalhando no comércio e aconteceu de eu ser demitido. Ou de eu mudar de emprego por vontade própria mesmo. Eu não sou mais do comércio. Tem dois anos ainda, depois de ter saído do emprego, pra ir lá fazer o cadastro e usufruir de todo o serviço pelo preço do trabalhador do comércio. Depois, venceu os dois anos, daí você não vai ter o desconto. Você vai pagar normalmente igual os outros, que não é do comércio. Ou, por exemplo, eu sou casado. A minha esposa trabalha no comércio e eu não. Eu saí do comércio. Ela faz o cadastro dela e eu entro como dependente. Assim como os filhos. Nossa, tem isso também. Assim como os pais, né? Por exemplo, eu tenho meu pai, minha mãe, a minha irmã, que tá na faculdade e ainda entra como dependente. A minha avó, são todos meus dependentes. Então, tem inúmeras possibilidades ainda. Só não faz quem não quer. Exatamente. E sempre a gente pensa em todos os públicos. Vou dar um exemplo. A nossa mensalidade da academia, pra quem é do comércio, é R$69,90. Se for um adolescente, menor de idade, de 12 a 18 anos, quiser, por exemplo, fazer academia, se ele fizer no horário das 8 da manhã até as 4 da tarde, ele paga 50%. Tem 50% de desconto. Se for idoso, mesma coisa. Se for deficiente, mesma coisa. Então, ao invés de pagar R$69,90, a mensalidade vai sair por R$34,90. Gente, hein? Então, assim, só pra dar uma amostra, né? Quanto que será que fica hoje pra pessoa fazer um pilates? Chuta pra mim, Tamires. Duas vezes na semana. Duas vezes na semana? Hum... R$150,00. R$124,00 pra quem é do comércio. Nossa! Olha aí, ó, gente. Temos horário de manhã, tem a noite, tem a tarde, tem... Olha! O negócio é se mexer com o Sesc, porque lá você investe pouquinho e fica bonitão. Ou bonitona. É isso aí. Então, eu vou te deixar à vontade pra você deixar o recadinho aí do nosso bate-papo. Reforçarei os... Bem, é sempre uma honra estar aqui. Tamires, agradeço novamente, né? A parceria. E assim, pessoal, o Sesc, como vocês viram, tem muitas atividades, mas muitas mesmo, tá? E não são só essas. Tem muitas outras ali, mas senão a gente fica aqui até amanhã falando, né? Mas assim, o intuito do Sesc é promover a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar, tá? Então, não importa se você tá precisando treinar, se você tá precisando de algo, um curso, né? Tem o inglês, se você tem filho. Pra todas as possibilidades, nós temos uma atividade, tá? Temos eventos. Então, de alguma forma, você vai se encontrar no Sesc e vai ser realmente muito bem-vindo e muito bem-atendido. Que Deus o abençoe grandemente, Michel. Amém, você também, todos vocês que estão assistindo. Thaís, um beijão grande pra você, que Deus o abençoe. E o recado está aí pra vocês, a respeito, né, de todos esses assuntos do Sesc. Então, posso dar um último recadinho? Pode. Lembrei agora? Pode. Na sexta-feira agora, teremos uma festa junina também, tá? Ah, no Sesc? No Sesc. Tá aberto a todos os públicos. Vai ter banda, comidas típicas, tá? Os doces de boteco. Vai ter uns pituitos lá. Quase que eu esqueço dessa. Pois é, gente. É, não estava no meu script. Ainda bem que ele lembrou. Então, tem festa junina no Sesc. Sexta-feira. Sexta-feira. Exatamente. Ali por umas 20 horas está começando. É, 20 horas o pessoal já está lá. Já tem paçoquinha, já tem doce de abóbora, pé de moleque e assim por diante. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial